Música Quando ele está nesse ponto que está aqui, com mais três horas de sol, ele já está no ponto de ir para a máquina. E da máquina ele já vai embora para a exportação. Então, a qualidade dele, você pode ver que o mel, ele fica casca melosa. E o grão aqui dentro, está limpinho, quer ver como está sequinho? Você olha ele e fala assim, esse café está molhado e tal coisa. Não, aqui está pouca coisa para poder chegar, está vendo? Mais umas três horas ou de secador ou por dia, que o dia é uns três dias. No secador, umas três horas, ele chega. Aí ele tem que sair com 12,5, que é o normal do café. Se sair com 13, ele tem muita umidade. E quando você vê a umidade no café, você pode ver que ele é escuro, cara. E quando ele é um café 12,5, que ele não tem água, ele é um café claro. Ele fica clarinho, esse grão aqui fica clarinho, essa fava. Aí agora, para fazer o terpenho saber, ele está mola aí, está molinho, ele trouxe para lá e para cá. Quando ele está com 12,5, que ele enxugou a umidade, você pode estar lendo dentro, porque ele está igual um carotimido, igual uma pipoca. Então, são esse tipo. Eu não expliquei. Você vê o café, o grão do café, quando ele está bonito aqui, o sinal do café. Quer ver? Eu vou te mostrar. O sinal do café, quando ele está um café bonito, pelo da qualidade, ele fica desse tipo aí, um café graúdo. Aí você está sentindo que o café é sadio. Porque quando o café não é sadio, fica que o café é todo miúdo, o café é preto, misturado, as favas dele ficam pretas. Você pode ver, o negócio tem saca limpa ali, o café está bonito. Tudo esse tipo, para o grão, um café de primeira. Então, já isso vai e vai, manda fazer, tirar a qualidade lá, todos da bebida. E às vezes, muita gente fica no adulto. Que café bonito, esse café maduro. Mas tem esse café seco, preto aqui, um café feio, não é o mesmo café. O ano, semana passada, ele estava o mesmo café. Entendeu? Aqui nesse terreiro todo aqui, ele pega, ele deve dar 600 e 700 balais de café de 100 litros. Aí, compra cinco sacos de caldo de 20 quilos e a pessoa sai baixinho, jogando ele para o café afora. Porque, às vezes, o secador está na hora de encher e o terreiro está um tempo brusco, está querendo chover. O café não seca, o vento não dá conta. Então, você joga um calo nele de manhã, de um dia para o outro, ele chega no ponto para poder chegar. Então, ele fica aí só. Aí, branqueia todinho. Aí, quando é... Aqui não deu para branquear bem, porque é pouca coisa. Mas, quando é, você pega a mão cheia de calo e joga aqui. Aí, branqueia o café todinho. Igual esse aqui amanhã cedo, vai fazer esse processo. A gente joga calo nele ali para o terreiro fora. Depois, você vai com o rodo e vai misturando. O calo é para secar esse mel dele. Porque você pode ver que ele está muito meloso. E aí, você pega o calo jogando, ele vai secar essa umidade de mel dele. Joga na palha da manhã. Quando ele está, ele está sequinho, enxutinho. Só que não está no ponto de secador. Ele só enxugou o mel. Aí, o sol vai secar. Vai secar o grão dele, a fábrica. Quando o Claudio comprou aqui, primeiro ele comprou o sítio lá. Sítio não, a chácara, né? Ele fala chácara, fala sítio, tanto faz. Que hoje, considerado fazenda, né? Que era um alqueiro em meio de terra. Hoje, para 14 alqueiros, que é considerado como fazenda, né? Mas, quando ele comprou lá, ele não queria comprar aqui, não. Ele foi, me pediu opinião a mim, pediu o Milton Firmino. Compra, não compra, compra, não compra. Nós, como dizemos, botamos fogo na fogueira, né? E ele comprou e hoje está, quer dizer, bem começado, né? Antes de ter essa lavoura aqui, essa turma que você vê, igual esse ano, é uma 60 pessoa para 66 pessoas, que aqui é par de lona. Até eu estou mentindo um bocado, porque é 38 par de lona. Par de lona quer dizer duas pessoas, uma pessoa por cada lona. 38 são 70 e o quê? 76 lona. Então, 76 pessoas. Essas 76 pessoas, trabalhavam fora daqui, tinham que pegar caminhão, tinham que pegar ônibus, era combi, então saía. Para te dar um exemplo, aquelas montanhas que estão lá, você está vendo que lá tem lavoura. Eles saíam daqui para trabalhar lá. Uma hora dessas, não pensavam nem em sair da lavoura ainda. Talvez, às vezes, no fim de semana, que é a sexta-feira de pagamento, eles paravam mais cedo, uma hora dessas, estavam deslocando de lá. Chegava aqui oito, nove horas da noite. E hoje, não, esse trabalho aqui, levanta às seis e meia, chega a tempo e a hora na lavoura, vai em casa almoçar e come comida quentinha, e está defendendo seu pão de cada dia. Na verdade, é o seguinte, há alguns anos, a lavoura não correspondeu, e eles ficavam tristes, assim, porque é como se, realmente, o trabalho deles não estivesse dando frutos. E alguns deles, que dedicam mais o dia inteiro, todos os dias, pensam assim, não, é muito ruim, a gente trabalha tanto, a gente esforça tanto, e depois não vê o resultado. Então, mas é a paciência de que o cafeicultor tem que ter, tanto pela produção, quanto pelo preço, que a gente nunca sabe o que é que vai dar. Mas, enfim, é um investimento também que valeu a pena, que hoje mantém todo o meu lazer, é sustentado hoje por essa lavoura de café, pelo trabalho de todos aqui. Tem oito anos que eu ponho café para o leitão, eu agradeço ele, né, porque se não fosse ele, hoje em dia, nós não tínhamos lugar de trabalhar, tínhamos enfrentar caminhão, né, eu agradeço ele, tem dois meses que eu trabalho, dois meses e dez dias, tirei três mil oitocentos na lavoura dele, três mil oitocentos, dois meses e dez dias, três mil oitocentos, se não fosse ele, nós não tínhamos dinheiro, né. D'Ambudessa mudou demais, sou eu da família agora, e eu sou igual o Jair, isso aqui, ele, eu sou o padrasto dele, o Lili, o meu genro, as meninas que trabalham na faculdade, da imã do Jair, todo trabalho na faculdade, né, então a gente deu um trabalho grande para muitas pessoas da comunidade, melhorou demais a comunidade, melhorou a situação de vida de cada um de nós, né, que nós possamos crescer cada vez mais, então comprando mais propriedade e crescendo esse trabalho cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto